A PWS apresenta Um espetáculo de manobras radicais, onde a junção é perfeita entre homens e marcos Então prepare-se, porque vem aí a equipe mais explosiva do Ceará Pedrinho Willing Show 5, 4, 3, 2, 1 Pedrinho Willing Show Pedrinho Willing Show É isso aí, bicha da salvação Eu vou ganhar uma noite em nome da PWS Esse aí é o piloto Pedrinho, que vai subir na sua nave Palmas para ele Esse aí é uma experiência de mais de 30 anos como acalmata piloto É isso aí O próximo piloto não é o piloto, é a piloto Vem aí, representando o público feminino Em Quixadá Ele é Olha aí o público feminino sendo representado em Quixadá Palmas de palmas para ele, gente É Obrigado O próximo piloto Vem aí É o piloto conhecido Norte e Nordeste Que anda em uma Super 50 Ele É Enos Portela A gente faz palmas para o Enos Quixadá Que é O próximo piloto que eu vou chamar Ele tradicionalmente é conhecido É em Pacajuns, um grado Vem aí Alphael Muniz Grave Que você pode aplaudir, gente É Alphael É o novo piloto da PWS A gigante da capital Essa é a composição Da gigante da capital Agradecendo ao Rodrigo Asga logo no motão É isso aí Que honque os motores Let's go Hydra Yeah É o Quixadá É isso aí, senhoras e senhores Aqui na poça dos crentes Vem aí O CR RR600 Aí é Pedrinho Vem com ela Nas suas 160 No line É isso aí Ele é o IP5 Representando o público feminino Enos Portela Na sua Cinquentinha Power Blackline É É É isso aí A PWS A gigante da capital Diretamente em Fortaleza Para que chamar Uh Olha só Olha só A MNJ Aqui realizando O seu fabricíclo É A PWS Martela Vem Ravel Muniz Vem MN Estão sendo utilizado Olha só Vem MNJ 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 Tchau. 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 Olha pe esperinho, cuidado hein. Vamos trabalhar para ajudar um ali de pau, olha só. Tchau. O que é o Peloto Pedrinho? Olha só! Olha a filha! Seguindo da frente do botão, vem nos cortando. Olha o Pedrinho! Vem nos celulares! Olha as câmeras! Porque vem aí nos cortar! Vem aí Pedrinho! Vem de orneio! E atribuja o pedrinho! Olha só! Vem do pedrinho! Vem! Vem o fogo de cima para baixo! Gente, se eu aplaudir ele vai ou não vai! Se fizer barulho ele vai ou não vai! Vem de orneio! Agora, se agitar ele pula, se agitar ele pula, se fazer barulho ele pula, não é assim que ele vem. Ele vem, vem para mim. Legenda Adriana Zanotto